Micro Inversor ainda é segundo plano para a maioria dos clientes que querem instalar sistema fotovoltaico em suas residências. Mesmo com todas as vantagens técnicas que o Micro Inversor tem, a maioria de vocês aqui que acompanha conhece, questões de sombreamento, monitoramento individual de cada módulo fotovoltaico, é mais fácil de instalar, seria perfeito para a gente que trabalha instalando, fazer projetos residenciais utilizando Micro Inversores. Mas infelizmente, como eu disse, a maioria dos clientes, usuário final que querem ter um abatimento na conta de luz, ainda é um plano B. Aqui na Elétrica e Cia, a gente só vem instalando Micro Inversores, a gente também faz instalações de Micro Inversores. Mas sempre quando, tecnicamente, é irreversível. Ou seja, tecnicamente, você tem algum problema técnico que só o Micro Inversor vai resolver e vai entregar aquilo que o cliente necessita. Então, tecnicamente, a gente fala, olha, só vai ser vantajoso, só vai compensar se colocar Micro Inversor. Aí não tem jeito, o cliente ou instala Micro Inversor ou não instala nada, certo? Principalmente com questões de sombreamento. Ou quando o cliente exige Micro Inversor, porque às vezes alguns clientes pesquisam sobre o assunto e aí ele vê as vantagens de um Micro Inversor. Simplesmente ele fala, olha, eu quero meu projeto com Micro Inversor. E aí a gente pergunta qual a marca e ele vai lá, escolhe a marca e a gente executa o projeto ali com o Micro Inversor que o cliente escolheu. Mas a grande maioria dos nossos clientes, quando a gente nem faz mais orçamentos, incluindo Micro Inversores, aí como opção. Porque quando a gente coloca Micro Inversor, o preço final do projeto sobe. E aí, num mercado muito concorrido, onde você tem inúmeras outras empresas, inclusive as empresas que estão importando equipamentos, fazendo com que os preços caem bastante, dificultando a competitividade. Se a gente incluir Micro Inversor no projeto, a gente não vai conseguir fazer a venda. Então, na grande maioria dos nossos casos aqui, a gente ainda continua trabalhando com o Inversor Central para conseguir aí fazer a venda, mesmo que se você sente com o cliente, explique a vantagem do Micro Inversor, o que é que o Micro Inversor vai. E ele pergunta, mas se colocar o Inversor mais barato, que é o Inversor Central, vai mudar alguma coisa? Se tecnicamente não tiver nada, o Inversor Central hoje tem uma grande eficiência. Ele vai entregar tudo o que ele precisa. Então, o cliente que quer economia, ele simplesmente vai preferir, então coloca o Inversor Central. Então, hoje ainda, 2024, Micro Inversor ainda é um segundo plano. Ainda é, tá? Nós aguardamos aí novas tecnologias e que os Micro Inversores consigam, de fato, fazer frente aí com o Inversor Central. Aí eu acredito que ele deixa de ser um plano. Na verdade, a gente que trabalha instalando, que está na competição do mercado, nós não vamos nem colocar Inversor Central. Se o preço estiver competitivo, a gente já vai fazer o projeto com Micro Inversores, pelos benefícios de um Micro Inversor, a facilidade na instalação. O instalador, que sobe no telhado, eles preferem mil vezes instalar Inversor Central. Ou melhor, Micro Inversor, porque você praticamente não coloca nada na parede, só lá o quadro que o disjuntou e DPS. E pronto, conecta a rede. É mais rápido, é mais fácil, é mais simples. E alguns até dizem mais seguro. Eu não vejo essa questão de o Micro Inversor ser mais seguro, porque na elétrica tem as normas, independente do sistema ou de qualquer instalação elétrica, seguindo as normas, sempre vamos manter a segurança. Diz aí para mim, nos comentários, se você tem trabalhado com o Inversor Central ou com o Micro Inversor, como está aí a sua região, está dando para trabalhar com o Micro Inversor, está conseguindo competir com o Micro Inversor. Relata para a gente aí, você que quer entrar para esse mercado, na descrição, no primeiro comentário fixado, deixei o cupom com desconto para você fazer o curso Empreendedor Solar e entrar para esse mercado. Até a próxima, tchau, tchau.